O princípio diz que se envolve secar, então olhe primeiro, aqui, aqui, e chega para cá fechando. Então o ataque por aqui fica sem sentido algum, o ataque confiante, porque vir daqui ou daqui, olhe, isso, ele entra o soco, um, olha como estão rindo para as costas dele, então olhe, aqui, um, desse ponto, no que eu erro, um, dois, três, quatro, aqui, um, desse ponto, no que eu erro, um, dois, três, quatro, aqui, um, desse ponto, no que eu erro, um, dois, três, quatro, Estou contornando o adversário, um, aqui, então olhe, um, dois, entro, quatro, Contornando a pessoa, olha agora, um, dois, três, quatro, entro, olha aqui, tira, um, dois, três, quatro, entro, olha aqui, tira, Contornando também, eu contordei. Olha aqui, tira, olha aqui, tira, olha aqui. Derrubo, canelo, maldo, abre. Chope. Olho ponto, da guardinha. Daqui, puxa. Olho ponto, derrubo, canelo, maldo, abre. Chope. Olho ponto, da guardinha. Daqui, puxa. Olho ponto, derrubo. Canelo, maldo, abre. Chope. Olho ponto, da guardinha. Daqui, puxa. Olho ponto, derrubo. Canelo, maldo, abre. Chope. Chope. Tua variação, dentro do cuido. E para o último. Observe. Um, dois. Essa mão entra. Três. Olho aqui. Giro. Derrubo. Olho. Quebra. O que é aqui. De quando mexica. Externo. Nariz. Olho. Quebra. Genital. Se ele salva o queixo. Volto. Externo aqui. Contornando. Observe. Um, dois. Essa mão entra. Três. Olho aqui. Giro. Derrubo. Olho. Quebra. O que é aqui. De quando mexica. Externo. Nariz. Olho. Quebra. Genital. Se ele salva o queixo. Volto. Externo aqui. Contornando. Observe. Um, dois. Essa mão entra. Três. Olho aqui. Giro. Derrubo. Olho. Quebra. O que é aqui. De quando mexica. Externo. Nariz. Olho. Quebra. Genital. Se ele salva o queixo. Volto. Externo aqui. Contornando. Observe. Um, dois. Essa mão entra. Três. Olho aqui. Giro. Derrubo. Olho. Quebra. O que é aqui. De quando mexica. Externo. Nariz. Olho. Quebra. Geral. Se ele salva o queixo. Volto. Externo aqui. Contornando.